Deus está aqui neste lugar Pode sentar De Arabaçã, de Arabaçã Deus está te visitando nessa tarde Arabaçã Quando o pastor ficou em pé Eu vi uma mãe que entrava dentro de Amatagassai E ele te curou nessa tarde Aleluia Porque para aquela Que eu sou a Vou descer Tocando em Jesus Aleluia Eu queria estalar O Arabaçã No momento tão de cantar Eu queria estalar Eu sou um batimento Amendo o filho de Davi Quem vem corta de mim E eu calmar Jesus parou Aleluia No império do povo O resto De passar Senhor Que eu vejo E ele E ele Viu Foi lindo Mas só sempre é mais Segura O Arabaçã O Arabaçã O Jesus parou ましょう O Arabaçã Sozinha A bíblia O Arabaçã O Arabaçã o Deus Ele Ele Tocando em Pelo A Não Puzzahá Mas Ele Está aqui Faça um AlONE Te ah O e o jovem ele vai nos ver aqui o homem para o cristão é de um mar quando ele tem a dele se não tiver trabalho pelo amor de mar e quem ele vai na terra na terra em um ele vai nos ver A tua vitória, defende as mãos, Começa a louvar o mundo em dos milagres, Estarei a ti, não é nada mais. Abalheu-se, abalheu-se, abalheu-se. O meu, 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 o meu. O meu, 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 o Ele quer que você fale pra ele um dia a sua mão Mas que ele vem com remédio Ele vem nessa tarde pra dizer pra você Que ele possa ser mais grande Vamos lá, vamos lá Você se abriu, mas se desceu Uma paz é de novo, é sempre o fim Uma paz é de novo, é sempre o fim Vamos lá, vamos lá Mas quem está aqui A sua opção só pode suceder E o nosso milagre Eu nem vou fazer aqui Uma paz é de novo, é sempre o fim O homem nos milagre A minha paz é de novo, é sempre o fim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A minha paz é de novo, é sempre o fim O homem que vai Já posso ver a tua vitória Levante as mãos, comece a voltar O homem dos milagres está Está neste lugar Está neste lugar Ele está neste lugar A minha paz é de novo, é sempre o fim A minha paz é de novo O homem que vai A minha paz é de novo